E bateu uma saudade O cantor Gustavo Lima recentemente lançou a nova música de trabalho, Bloqueado. Só que apesar do sucesso, ele está enfrentando dores de cabeça com a música. Tudo porque uma mulher entrou na justiça contra o artista. É que na letra da canção, Gustavo Lima divulgou um número de telefone dela, sem a autorização da mulher. Agora ela pede que Gustavo retire a música das plataformas digitais e lhe pague uma indenização de 105 mil reais por relatar sofrer com trotes e importunações. O clipe do YouTube já conta com mais de 26 milhões de visualizações.